Olá pessoal, além de carros usados aqui na Direct Automall, temos opções de carros novos também, é isso mesmo, carros novos. Tem aqui duas opções para você, carros para esse inverno, uma Ecra MDX 2015 e do outro lado uma Ecra RDX 2015. Essa MDX é um carrão para a família, é um carro de 7 passageiros, como você pode ver é um carro que tem banco de couro, banco elétrico, teto solar, um carro equipado com sistema de navegação, câmera de ré, é um carro completíssimo. A RDX é um carro mais econômico, mas essa RDX também vem equipada com banco de couro, banco elétrico, câmera de ré, ela tem o teto solar também. São duas opções excelentes para esse inverno, escolha já a sua, carros novos aqui na Direct Automall e o melhor de tudo, nosso preço. Nosso preço é imbatível. Essa daqui mesmo, o preço, o sticker price dela é 50 mil dólares, aqui na Direct Automall pode ser sua por 46,997. É isso mesmo, sticker price de 50 mil dólares na Direct Automall, 46,997. Já a RDX, o sticker dela é 37 mil, aqui 33,997. É isso mesmo, de 37 mil por 33,997. E tem mais, como vocês já sabem, se você não tem crédito, tem o crédito ruim ou só tem o IT number, garantimos a sua aprovação e agora além disso garantimos a sua aprovação até mesmo sem o IT number. Isso mesmo, até mesmo sem o IT number, é só ligar 508-556-6459 ou acesse acheimeucarro.com. Um abraço!